Oi, oi! Nesse vídeo, nós vamos abrir no QGIS os dados que foram capturados com o GPS, o aplicativo C7GPS Dados. É um aplicativo que tem até um vídeo aqui na playlist, aqui no meu canal, já falando sobre ele. Então, o formato do arquivo, ele é um formato TXT, esse GeoArquivo veio de lá, diretamente do aplicativo. Aqui eu vou só abrir um pouco para vocês darem uma olhada, como que é a cara desse arquivo. Então, ele tem a latitude, a longitude, em graus, em graus decimais, e tem também em coordenadas UTM, tem altitude e tem, então, a descrição do ponto. Então, não tem a primeira linha, ela já é dado, não tem cabeçalho, e a gente vai, então, abrir esse arquivo aqui e georreferenciar esse arquivo. Só prestando atenção, que a primeira coluna, que aqui está, né, esse número menos 9, que é a latitude, né, sul, tem um sinal negativo aqui, a longitude oeste também, tem um sinal negativo. Então, a gente já sabe, né, que a primeira informação é a latitude e a segunda informação é a longitude. Então, a gente vai, aqui no QGIS, a gente vai inserir, né, adicionar uma camada, a partir de um texto delimitado, então, uma camada a partir desse texto. A gente busca aqui o arquivo, né, esse geoarquivo. E aqui a gente já tem os dados descritos aqui embaixo, a gente pode observar, ele é organizado. Deixa eu dar uma diminuída aqui, para ele poder enxergar melhor as informações. Então, aqui são 20 pontos, o campo 1, então, se refere à latitude, o campo 2, à longitude. Então, a gente precisa mostrar aqui, nessa parte de definição de geometria, qual campo se refere à latitude e qual campo se refere à longitude. Então, aqui no campo X, né, a gente sabe que a longitude, ela varia no campo X. Então, a gente coloca aqui no campo X, o dado referente à longitude. E quem varia no eixo Y é a latitude, né, as linhas paralelas ao Equador, elas variam no eixo Y. Então, aqui a gente coloca o campo referente à latitude, que é o campo 1, tá? A gente define qual que é o sistema de coordenadas, o sistema de referência desse dado. O GPS, esse aplicativo C7 GPS Dados, ele utiliza o Datum WGS84. Então, a gente está colocando aqui em graus decimais e o Datum WGS84. Então, a gente mantém aqui, se fosse, né, um outro Datum, a gente escolheria aqui. E aqui nesse outro, né, Records and Fields Options, aqui é se a gente tivesse, por exemplo, se a primeira linha de dados nossa fosse um cabeçalho. Aí, observem, né, a gente teria, então, a primeira linha como se fosse um cabeçalho de cada, né, de cada coluna. Mas, não é o caso, então, a gente não precisa marcar aqui. Enfim, quando a gente termina aqui, a gente, então, vai adicionar. Então, a gente vai adicionar aqui a informação e fechar. Então, aqui estão os dados que foram coletados. Isso aqui foi de coleta de pontos, mas isso aqui foi uma coleta de trajetos com tempo de um segundo. Então, dessa forma, a gente abre o arquivo dos dados do GPS aqui. Lembrando que esse arquivo, ele é um arquivo provisório, ele precisa ser salvo. Então, clica com o direito do mouse. A gente exporta feições como, aí, em formato shapefile, o nome do arquivo. A gente faz aqui, né, trajeto francês. Essa aqui é na praia do francês. Qual que é o sistema. E, aqui, a gente não precisa mexer mais em nada. Pronto. Ele vai ser adicionado aqui. Então, a gente pode deletar, remover esse layer. Porque esse aqui já é o nosso shapefile. A gente pode olhar aqui a tabela de atributos. A gente vai ter aqui aquelas informações referentes, então, aos pontos coletados. Coletados, né, aqui estão. Então, é isso. Se essa tabela de pontos vocês tiverem, né, de um outro equipamento, né, que vocês pegaram manualmente, por exemplo, aqui, né, nesse arquivo. A gente tem, né, o nome do local, do ponto, né, coletado, a latitude, a longitude, altitude, mais algumas outras informações, um código, enfim. Essa aqui é uma tabela. Ela precisa ser salva em CSV. CSV, tá? Então, é importante que esteja nesse formato de CSV, pra poder abrir, abrir no QGIS. Então, a gente tem a informação aqui, ó. Aqui, texto, aqui, separado por vírgula CSV. CSV, vou colocar aqui, número 3, ok. Vamos usar esse formato assim mesmo, tá? Então, ele fala ali que vai perder algumas informações, mas a gente vai usar... Ah, não, já tá salvo, né? Então, a gente já salvou. Ok. Pra abrir aquela tabela lá, aqui no QGIS é a mesma ideia anterior, né? É aqui, texto delimitado. A gente vai procurar lá na pasta, onde estão aqueles dados. Aqui, no caso, foi o 3. Aqui, vocês observam que a gente já tem um problema. Olha só por quê. Porque quem é que tá separando aqui as informações, os campos? A gente tem o carácter ponto e vírgula, separando os campos. Então, a gente precisa informar, aqui, ó. A gente precisa informar quem que é o separador, quem que é o separador desse... dessas colunas. Então, a gente vai usar um delimitador personalizado e a gente vai anotar aqui o ponto e a vírgula, que é quem está sendo utilizado como separador de campo nosso aqui. A gente fechar aqui um pouquinho, vocês vão poder enxergar melhor. Olha, agora está todo mundo adequadamente separado. Porque o nosso campo separador era, então, um ponto e vírgula. Tá? Então, precisa prestar atenção nisso. Porque aqui a gente tem a vírgula separando, nesse caso, a unidade, as casas decimais. Então, a gente precisa agora mostrar quem que é a latitude e quem é a longitude, aqui, na definição da geometria. Então, quem é que varia no X? É a longitude. Então, a gente vai colocar a longitude no campo X e a latitude no Y, tá? Esses dados, eles foram também obtidos com o DATUM WGS 84 e a gente está informando coordenadas geográficas. Então, a gente só adiciona e fecha. A gente não está enxergando aqui porque eles estão em escalas diferentes. E a gente precisa, então, a primeira coisa, salvar essa tabela aqui como um shape. Então, a gente vai exportar, salvar feições como, é um shapefile. Vou colocar aqui pontos do projeto, né? Porque esse aqui são pontos de um projeto. A projeção, ela está nesse 4326. E a gente vai, então, dar um OK.